Bom, vamos ver agora como é que você coloca os documentos do Office aqui dentro. Então, você vai simplesmente vir aqui em fazer upload, e aqui você vai selecionar um arquivo para fazer upload, certo? Então, você pode clicar aqui e selecionar o arquivo. Ou você pode simplesmente ir até o arquivo, pegar ele, e arrastar e soltar aqui. Tá? Então, essas são as formas de você colocar o arquivo aqui. Quando você vai fazer o upload, você pode escolher se você quer deixar ele no formato Google Docs, ou no formato original. No formato Google Docs, a vantagem é que você consegue mexer e editar nele online. No formato original, você só consegue guardar ele. Seria basicamente um pendrive online, um HD online, não um editor online de documento de tipo Office. Tá? Ou você pode converter para um PDF, tá? Isso aqui eu nunca usei, eu sempre converto no formato Google Docs. E você já pode escolher aqui para que pasta você quer que ele vá, tá? Se você quer que ele vá para alguma pasta, eu vou deixar aqui não. Ou se você já quer compartilhar com alguém. Isso aqui, essas funções de compartilhamento, nós vamos ver nos posts da sequência do blog. Depois que você decidiu as suas funções, você vai clicar em iniciar upload, e ele vai começar a jogar o arquivo para o Google Docs. Então aqui ele já jogou o arquivo, um arquivo extremamente leve, né? Eu vou clicar em Google Docs aqui. Ele já colocou o arquivo aqui. Então a partir de agora, se eu clicar aqui, eu vou abrir o documento, né? É um documento com algumas frases só. Eu posso editar ele, escrever o que eu quiser aqui, e salvar. E ir mexendo nesse documento online em qualquer lugar.